Música Tô ficando gostoso, eu tô ficando velho, mas tô ficando gostoso Tô ficando velho, mas tô ficando gostoso Tô ficando experiente, cada vez mais perigoso Tô ficando velho, mas tô ficando gostoso Tô ficando velho, mas tô ficando velho, mas tô ficando gostoso Nossa amor, eu gostei das calcinhas que você me deu, mas são todas iguais Assim as pessoas vão pensar que eu não troco de calcinha Vem que eu tava achando Mas que pessoas, Gabriel Ah, se eu fudeu Oh meu Deus Oh Estrelinha, magoou Oh Estrelinha, dois dias ganhou Magou não Pare com isso Magou mesmo É o que eu sempre falo pra meus amigos Gente Vocês não brincam com separação Com separação, não alisa pinhão Tô mandando aí no grupo aí pra vocês verem aí a situação A mulher entra na vida da gente só com o título de eleitor e a intenção E quando vai embora, deixa o cara desse jeito aí, ó Esse último que eu saí agora, a única coisa que ela me deu foi uma teia brasilite Uma teia brasilite Eu fui buscar na bicicleta, passei em cima da bicicleta, vim empurrando Quando eu passei em cima do quebra-mola, assim que deu aquela pancada do quebra-mola da bicicleta A terra quebrou bem no meio E caiu no asfalto e esfarelou E tocando aquela música do taxista e do acordeon Valeu, galega Separação, não alisa pinhão Eu tô avisando a vocês, faz é dia Passei três dias bebendo, não senti nada Aí hoje fui subir uma escada, passei mal Quer dizer, escada faz mais mal do que bebida Passei três dias bebendo, não senti nada Passei três bebendo, não senti nada Como é o nome? Como é o nome? Ele é contrutado Você é louco, rapaziada? Chega em casa, ó Vestiu, sentiu cheirinho de bolo Falei, hum, bolinho Aí eu fui pegar aqui, fui cortar, né Nossa Aí eu resolvi pegar Ó a placa de Moisés aqui Só faltou os dez mandamentos só, rapaz Torrou, bicho Rapaz, se um dia eu ficar rico Eu vou ser a mesma pessoa Nunca que eu vou deixar de comer minhas coisinhas simples assim Boa tarde, a gente vai ter mocotó e panelada Rapaz, tu sai da minha frente com essas tias poiqueiras Antes de eu lapiar a mão por cima e enchar a cara Menino, tu é doido? Eu vou comer um negócio desse pra mim tá passando mal e cagar no mato Traz picanha, meu amigo Não traz só uma, não Traz dez Se eu não comer, eu boto aqui pra cachorro Ó, sua ração acabou E eu tô sendo frio de uma égua de tá trabalhando sozinho pra sustentar gato, não, viu? Você vai trabalhar mais eu hoje Eu vou cavando e caminhando e você vai cobrindo Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Vamos para a roça Não mora não E bora cuidar, ver se faz o serviço direito Nós vamos para casa quando terminamos Já cavei a última, você está na penúltima ainda Cuida, cuida, cuida E nós só vamos almoçar quando você terminou Eu sou viado, mas tem hora que nem eu mesmo gosto de ser viado Por quê? Aí eu não dou muita atenção Porque viado é bicho que gosta, não todos, mas tem um que é a bichinha aquela Ai, sabe, não gosta de frescura Você não gosta? Não, não Meu negócio é sério Você gosta de dançar labada? Eu gosto Dá só uma labadinha pra mim aí O que é isso? O senhor fuma, nego velho Nunca botei um cigarro na boca, meu querido E bebe Nem um gole, querido Pratica exercícios Todos os dias, sem falta, querido Alimentação Balanceada Com saladas E verduras E essas coisas Mas, meu Deus, nego velho Então, tu tá aí excelente, hein Meus parabéns Mas qual é o teu problema mesmo? Ah, mentira, querido Eu ando mentindo uma barba Ah, mentira Mat delle Associa Minha Mas Minha 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 Obrigado.